E um blush bem vermelhinho. Chegar mais pra frente, né? Sabe essa coisa de edição que vai chegando? Queria mandar um beijo pra todos os... Ai, despeços. Solta a vinheta! Tutorial da Lissi. Essa minha cromake que eu vou ensinar pra vocês é muito simples e funciona com qualquer tipo de luto. Vestido preto, calçadinhas pretas, v-v-v-vacacão. Aproveitar que tá sem semblante nenhum. Vou de novo, gente. Desculpa. Morta, a gente tá me sentindo morta. Quando eu paro, ela cai com a cabeça e eu volto com a cabeça dela. Pode ser, Anja? Pode, vai. Eu quero me tirar o pó da cabeça. Passa um. De novo, isso. Ela é... Essa porra desse cachorro. Solta a vinheta! Vou fazer três. Um, dois, três. Abre bem, tá? Tá. Solta a vinheta! Três. Solta a vinheta! Três. Olha o pego, é tipo música. Dois é melhor, Tatinha. Solta a vinheta! Isso, melhor. Tá tranquilo? Tranquila total, gente. Relaxa comigo. Qualquer coisa, você avisa. Não, relaxa. Puta, ele dá uma... Qualquer coisa é uma grande. Não, tranquilo. Se doeu, eu falo... Ai, ai. Vai deixar, fica tranquilo. Se eu não fizer ai ai, vai falando. Tá bem. É sério. Ai ai, eu levou um susto, caralho. Aproveitar que ele tá sem semblante nenhum. De novo. E trazer a coisa do charme blazer. Tenta fazer, puxar ela no nenhum e faz uma coisa. Vanessa, inconformada. Olá, meninos e meninas. Tudo bom? Opa, amigo. Ai, que ódio. Ela é indicada assim, pra quem morreu assim, de causas naturais. Tipo... Cala a boca. Já morreu, né? Quem manda na sua boca sou eu. Sabe o que a gente podia fazer? É uma coisa meio fadabela, sabe? Fazer assim, ó. Tipo assim... Abre o botão e prende a mão aqui. Pode vir mulher, tá ótimo. Gente, eu... Anja, desculpa. Imagina. Dá tchau, tia. Tchau, Alice. Muito obrigada por me deixar linda. Linda de morrer. Eu sou terrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.